Bora fazer sonho virar realidade nos Estados Unidos? Vou te levar comigo pra Orlando, na Flórida. Então, aperte os cintos que é hora de se jogar nessa viagem. Vem aí um rápido roteiro de 10 dias. Ah, e noites também, né? Claro. Claro que o anfitrião Mickey deu as boas-vindas, né? Ah, estou muito feliz! Se prepara que esse é o vídeo mais completo sobre Orlando que você vai ver. Porque tem muita informação nele pra você descobrir o motivo da magia dessa cidade. Vamos curtir experiências em sete parques. Ah, claro que vamos nos da Disney, nos da Universal e muitas atrações radicais. Tem também as atrações do... Opa! Tem as atrações Star Wars. E tem as atrações do Harry Potter também. Bora pra Hogwarts e pegar o Beco Diagonal pra embarcar nessa viagem com shows deslumbrantes. Vamos perceber como vivem os americanos? Conhecer Celebration, vamos para Outlete. E sobre restaurante, eu vou indicar algumas delícias. Olha essa sobremesa. E sabe quem mora aqui? O Silvio Santos. Eu vou ter que ir lá na porta da casa dele. Ha-ha! E tem outros atrativos também. Tem uma coisa estranha nessa casa. Olha isso. Pra qualquer lado que se anda em Orlando, vai encontrar passeios, lugares pra se divertir, lugares pra comprar. Bom demais e haja bolso. Então, põe na tela grande e boa viagem. Você tem um roteiro muito bom. Tô aqui, nesse momento, fazendo o roteiro de Orlando. Que legal. Obrigado. Beijão pra todos os seus seguidores aí, tá? Ah, que duro! Vamos começar tudo de novo. Tipo, você tá andando... Oi, Mini. Tchau, Mini. Entendeu? E aí, a minha risada é igual a do Patento ou não é? Vamos começar tudo de novo. E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes. E mostre o mundo de forma positiva. Pra começar a jóia esse vídeo, já deixa o like aí, vai. Seja bem-vindo a Orlando. Orlando é uma cidade gigante. Que fica no interior do estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos. E é considerada, tipo assim, é uma roça que não é roça. E assim, 10 dias, 15 dias, 20 dias aqui, pode ser pouco. Se você conseguir ficar um ano, é capaz de você não conhecer tudo. Mas se você tem a oportunidade de passar, nem que seja um dia, vale muito a pena. Então, vamos conhecer tudo que Orlando nos proporcionar. O nome Orlando vem em homenagem a um soldado que deu a sua vida protegendo companheiros em uma guerra. Por isso se chama Orlando. Ele se chamava Orlando Rives. Pra você entender aqui, eu vou te explicar pelo mapa facilmente. Essa aqui é a rodovia 4, que atravessa a cidade. Vamos começar aqui, ó. Essa parte fica uma região mais central, digamos que é a parte da cidade. Tem estádio, museus e várias coisas. Vindo pra cá, tem aqui a International Drive, a principal avenida da cidade. E tem vários parques, inclusive os da Universal aqui. Aí aqui tem Lake Buena Vista, que é onde tem vários lagos. Fica a Disney Springs e também ficam todos os parques da Disney. E aqui fica a Celebration, que é a cidade da Disney. E aqui fica a Kissimmee, que é onde eu escolhi me hospedar. Primeira coisa que tem que se pensar é como eu vou me locomover pela cidade. Eu não moro aqui, eu não conheço a cidade. O que eu faço? No caso, eu decidi por chegar no aeroporto e já alugar um carro. E dali poder sair por qualquer lugar, a qualquer hora. Ah, Tiago, mas onde você alugou o carro? Eu sempre opto por empresas que já são conhecidas, que têm boa avaliação. Um detalhe importante, o seguro incluído. No primeiro dia eu fui para o Epcot. Um parque que você precisa andar muito. Então, calçado confortável para curtir esse parque da Disney. Eu fiz um vídeo passeando, explicando as atrações daqui. Está aparecendo aqui no cartão. E aí você assiste depois que terminar esse vídeo. Porque esse é aquele famoso parque por você conseguir dar a volta ao mundo. Passando pelos 11 países que tem ali. E no final do vídeo eu dei uma nota de 0 a 10 pontos para cada vídeo de parque que eu fiz. Vou entrar com licença. Vamos embora? Depois de passar o dia todo em um parque, você acha que eu vou parar? Nada. Existe um lugar chamado Disney Springs e eu estou indo lá jantar. A Disney Springs é um lugar da Disney, tipo uma vilinha, um bairro com muitos restaurantes, lugares para experienciar, música. Lugar incrível. Tem um vídeo mais detalhado aparecendo aí no cartão sobre a Disney Springs. Esse é um restaurante que eu nunca comi e vai ser nele. Pegou um banquinho aqui, ó. É aqui que tem a famosa loja da Coca, gigante. Almofadas, emoji. Olha isso. Existe o brownie da Coca. Acho que isso nem precisava falar, mas tem uma faixa. Qualquer carro para qualquer pessoa. No segundo dia nós vamos para o primeiro parque da Disney de Orlando. O primeiro parque Disneyland de verdade foi criado no Peliforio. Esse aqui é o mais famoso parque do mundo, o Magic Kingdom. É aqui que os funcionários trabalham embaixo do parque para deixar em cima mágico para a gente que vem curtir. Esse com certeza é o parque mais mágico da Disney. E o vídeo que eu fiz lá está aparecendo aqui no cartão. Aí você pensa, né? Tiago, você vai dormir agora, depois de curtir mais um dia de parque? Nada? Aí, ó. Vou comer aqui no restaurante. Apple Bees. Molinho. Pink Lemonade. E uma salada. E um bowl. Mais um dia aqui em Orlando. Uma coisa importante é saber revezar. Um dia de parque. Outro dia de parque. Aí um dia de descanso. Mas eu faço três parques. Um dia de descanso. Vamos para o terceiro parque da Disney? Este é o Animal Kingdom. Eu tive que chegar cedo para pegar uma das atrações principais do Avatar. Será que vai de costas? Ah! 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 Eu confesso, me surpreendi muito com esse parque. Eu esperava pouco e gostei demais da conta. E olha que até chuva eu peguei, hein? Fui num restaurante delícia. Os shows daqui são impressionantes. Hakuna Matana. What a wonderful race. Eu vivi momentos inesquecíveis aqui. O show no lago, então, é o mais lindo. E claro que tem um vídeo desse parque pra você maratonar junto com os outros no cartão aqui do lado. O que você acha que eu vou embora? O que você acha que eu vou embora? Nada, eu vou comer, né? Pegar o carro e partiu. Um restaurante que não tem mais em São Paulo. E tem aqui, né? Que é essa rede americana. Vou comer agora. Chama Rooters. Tá vendo o T? E olha a parte de baixo, o I. Tem um T aqui, ó. Entendeu? T de Thiago Lopes. Eu pedi um frango com molho doce e picante. E um mac and cheese, que é uma coisa muito comum aqui. Só que eu pedi como se fosse, on the side, um extra, sabe? A batata vem tipo aquele ozinho lá, ou ela vem redonda por causa do Rooters. E os chips aqui, a gorjeta, você dá de 15 a 20 ou mais. É, no mínimo 15. Se foi muito bom, você dá mais de 20. Entendeu? Você dá 30%, aí vai de você. O povo tá saindo pelo meio da... Liberou. Vamos ver o que tem. O que aconteceu. Não tem mais nada. Já limparam tudo. Eu cheguei, tinha acontecido esse acidente ali, em menos de 10 minutos. Chegou polícia, bombeiros, e já limparam tudo e já resolveu tudo. Surreal. Dia 4 é um dia pra você dormir tanto, sabe? Até acordar sem despertador. É preciso descansar bastante pra poder se recuperar e assim conseguir aproveitar bem os próximos dias. Depois que eu acordei, eu fui conhecer Celebration. A cidade que foi idealizada pelo Walt Disney. E sabe quem mora aqui? O Silvio Santos. Eu vou ter que ir lá na porta da casa dele. Ha, ha, e... Tem um vídeo de lugares de graça pra visitar em Orlando que eu explico melhor Celebration. Tá no cartão também. Outro atrativo da cidade que me encanta é uma casa de cabeça pra baixo que eu tô indo agora. Se chama Wonder Works. Olha isso. Tem uma coisa estranha nessa casa. Olha isso. Agora tá certo. Do lado da casa fica o iFly, que é onde você pode voar. E do lado tem um bar de gelo. Eu tô indo almoçar aqui do lado também, em um restaurante muito famoso que chama Olive Garden. E eu tô chegando. É aqui. É um prato mais bonito que o outro. Fica maluco, ó. Ó. Essas limonadas deles são bem deliciosas. Olha isso, prato. Uma das coisas que mais me surpreende aqui nos Estados Unidos é o tempo de preparação da comida. Assim, eu acabei de pedir e chegou tudo rapidamente e delicioso. Olha essa sobremesa. Agora vamos começar de novo, né? Aqui do lado tem passeio de helicópteros. Ali, ó. Pronto pra voar. E ali é o All Greens, que é tipo uma farmácia aqui. Minha cunhada pediu um negócio pra lá pegar pra ela. Eu vim comprar um creme que ela pediu, que não é fácil de encontrar, mas nem aqui tem. É só pra pedido online. Cunhada, não achei, ó. Daqui do All Greens, que é uma rede americana, né? E daqui vamos conhecer o Shopping Millennia. Esse é o estacionamento do shopping. Aí ali tem a vaga de funcionário do mês. Olha. E aí ele tem uma vaga bem na porta. Cheesecake Factory. Aqui na entrada do Millennia tem um... The Cheesecake Factory, que é um restaurante muito conhecido. Lindo o shopping. E olha essa loja da Apple. Quanta gente. Uau. Aqui tem uma Macy's, que é uma loja que eu gosto muito. Nova York tem várias delas. Essa loja é surreal. Tem tudo de tudo. Tem até... Até Starbucks dentro da loja. E olha aqui, ó. Tem um Superstar na loja. E olha quem é uma das Superstars que aparece. Anitta. Aquela música que seria a cara de escutar aqui mesmo. Eu vim conhecer o Shopping, passear, e agora eu tô indo numa loja muito conhecida deles. Chama Best Buy, que é uma loja de eletrônicos muito grande aqui. Essa é a loja que a gente tá indo. Best Buy. Tem tudo. Tem até o Google Home. Comprei memória pro celular. Não, memória pra câmera. Bora descansar um pouco. As rádios americanas são ótimas pra montar uma playlist nova. Olha aquilo lá. Gostei. Gostei mais ainda daquele ali, ó. Olha isso. Tem vários. A cidade vai muito além dos parques e dos outlets. Tem muitas coisas. Parque 1, parque 2, parque 3, descansa. Parque 4, parque 5, parque 6. É necessário um dia de descanso pra deixar a sua viagem mais confortável. E, ó, já cheguei, agora eu vou descansar um pouco e pode começar de novo. Dia 5, bora pro quarto parque da Disney. Esse dia eu tive que madrugar, porque é o parque que tem a atração mais concorrida e revolucionária da história de todos os parques. Essa é a atração nova do Star Wars e ela é tão incrível, porque ela mistura tantos elementos de interação ao mesmo tempo. Você entra na galáxia ali do Star Wars de verdade. Tem uma coisa que eu não contei no vídeo que eu fiz do Hollywood, mas eu vou contar aqui pra você. No final da tarde eu saí do parque e fui conhecer a Boardwalk. Mas você precisa sair do parque. Você pode achar que eu tô indo embora, mas não. Então, eu vou aproveitar que eu já fui em todas as principais atrações que eu queria. E agora eu tô indo lá no Boardwalk dar um rolê e vou te levar comigo. É só pegar o Skyliner aqui na porta do Hollywood Studios. Nisso eu me sinto nas estações de esqui. Já assistiu meus vídeos de neve? Tá aparecendo aí no cartão também. Por favor, permanece acertado. Primeiro eu peguei no Hollywood e parei no Hotel Caríbia. É o único que tem Skyliner ali. Chegou, desce e tem outro Skyliner. Lá um, esse aqui outro. No segundo eu desço, vou estar no Epcot e ali do lado já é o Boardwalk. No dia que eu vi no Epcot, não deu tempo de passear pela Boardwalk. Agora eu vou passear pela Boardwalk e eu ainda volto pro Hollywood já já. É rápido. Por um lado fica o parque, pro outro lado você sai andando que tem o Boardwalk. Você vai ver o que é agora. É aqui, olha que lugar lindo. O Boardwalk tem o ESPN Club aqui, o Boardwalk Bakery. Tem até pra levar, olha. Ali tem um negócio de brincar, aqui tem outro e ali tem outro. Olha como é rápido. Vim aqui conhecer a Boardwalk, ainda tá no entardecer e aqui já tá o barco esperando pra entrar e voltar pro Hollywood Studios, que ainda tem mais atrações. Desejando você um dia mágico. Esse transporte é gratuito. Tanto o Skyliner quanto esse aqui. Em menos de uma hora eu saí daqui do Hollywood, fiz todo o rolê e já estou de volta. Ali tá o parque, ó. Vou curtir mais, né? Porque eu já peguei mais pés perto. E outra coisa imperdível é o cinematique desse parque. Vale muito a pena. Eu nem imaginava quão grande era o público do Star Wars. Me tornei parte também. E aí, Thiago? Acabou? Nada. Amanhã começam os parques da Universal. Olha essa seta. Então vamos dormir. Mais um belo dia pela frente ensolarado. Eu vou pra piscina. Nada, eu tô indo pra um dos parques da Universal. Até aqui não existe uma separação de um parque e do outro. Até agora é igual. Chega uma hora que a entrada vai pro lado e vai pro outro. Eu vou começar pelo parque Universal. Porque a maioria das pessoas estão indo pra lá. E aqui tá bem mais vazio. Então eu vou nesse, né? Esse parque também eu fiz vídeo e dá pra você assistir depois desse com a lista de vídeos aí pra você maratonar. É nesse parque que tem o Beco Diagonal e outras atrações do Harry Potter. Eu sou o Harry Potter. Eu sou o Harry Potter. Uma semelhança entre a Universal e a Disney é que a Disney tem a Boardwalk e a Universal tem a Citywalk, que fica entre a entrada daqui da Universal e do Parque Island. Saindo, olha quem tá ali. Oito da noite começa o Blooming Group. Mas eu tô com fome. Ou seja, eu tô indo comer. Onde? Hard Rock Café. Ah, chamou. Pelas minhas informações, esse aqui é o maior Hard Rock Café do mundo. É o Coliseu do Rock. Sensacional, né? E esse Cadillac rodando em cima do bar? Demais. Um, dois, três, três. Harry Potter! Uma entrada. E agora chegou o meu prato. Agora sim, depois de comer nesse restaurante incrível, eu tô indo descansar porque, já sabe, né? Amanhã começa tudo de novo. Saindo dos parques da Universal, você pode pegar táxi, Uber, ônibus ou ali é o estacionamento dos carros. Bora dormir em excesso hoje de novo. E hoje, Thiago, o que você vai fazer agora? Hoje é dia de outlet. Ah, você vai comprar? Não sei. Vai ter uma coisa lá baratinha. Eu gosto. Bem brasileiro. Tem dois outlets que são mais conhecidos. Um é o Premium, outro é o Lake Buena Vista. O Lake é menor, o Premium é maior. Eu vou em um desses dois. Qual? Vamos. 60 por hora, mas 60 milhas, entendeu? Aqui é o outlet Premium. Chegando. Só procurar uma vaguinha? Uma dica, chega cedo, porque aí tem vaga mais fácil. Eu aconselho a chegar assim, se abre nove horas, chega a 8h55. Melhor horário. em qualquer coisa aqui em Orlando. Chega um pouco mais cedo, porque tudo é muito grande, tudo é muito carro. Igual os restaurantes, são muita comida, os pratos são muito grandes, as bebidas são copos muito grandes. Estados Unidos é tudoão, sabe? Começar por aqui. Achei um brasileiro dos nossos. Pô, cara, obrigado. Que carinho. Com este livrinho, eu tenho vários descontos extras que é só eu trocar. Se eu não tiver, paga 15 dólares para pegar o cupom. o livrinho. Você vem aqui, no guest service. Com este livrinho, tem descontos. Agora vamos ver se vale a pena. Tem parquinho aqui também. Tudo é dólar voando. Qualquer coisa, eu gaste dinheiro aqui. A minha ideia era conhecer e ver como funciona o daqui. Encontrei algumas coisas. Encontrei uma mulher maravilhosa que representa o Brasil e dá orgulho para o Brasil e para o mundo. Obrigada, viu? Obrigada. Prazer ver aqui. Beijão para todos os seus seguidores aí, tá? Galera aí, valeu? Vamos começar tudo de novo. Tá igual no Brasil, o Outlet Premium do Brasil talvez valha mais a pena. Outlet é uma coisa de procurar, fuçar, buscar desconto. Uma dica positiva, confira no cupom fiscal se o valor que estava na etiqueta é o valor que está escrito ali. porque às vezes eles sobem o preço desse o outro para falar que teve o desconto ali e eu acabei de passar por uma situação, mas eu consegui receber os mais de 10 dólares de volta de uma compra pequena. Então fica de olho. No Outlet, a praça de alimentação é bem complicada, assim. Em frente tem o McDonald's e ali tem o Outback. Tem pato também. Ou é marreco? O pãozinho que eu mais gosto daqui para mim é o melhor. Rips. Eu achei que era uma coisa e veio outra. Pronto. Vamos de novo, né? Começar. Bora, que agora tem mais. Não para gastar, né? Pelo amor. Olha lá que legal. Vamos aproveitar e conhecer mais várias atrações que ficam todas em um lugar só. Aqui é uma pista de kart, aqui de ficar quicando e tem o lançamento. Se você quiser, você pode ser lançado lá para cima, assim, ó. Gostei desse, ó. É tipo o lançamento de um vulcão. Isso aqui chama Slingshot. E o preço? 25 dólares por pessoa. Daqui, estou indo em um lugar aqui pertinho que tem outras várias atrações. Tem ali, ó, The Icon Park, a roda gigante de Orlando. Tem cinema 7D. O cinema 7D está rolando lá dentro, ó. Tem Madame Tussauds. São muitas atrações na cidade, além dos parques que já existem. Ou seja, é uma infinidade. Olha esse. É assim, você fica pendurado na cadeirinha e o negócio sobe girando, girando. Aí ele vai aumentando a velocidade e vai rodopiando até lá em cima. Depois ele desce, entendeu? Claro que se você quiser ir, você paga essa atração à parte. É muita coisa que surge do nada. Essas atrações e restaurantes aqui ficam tudo no mesmo lugar. Estacionei aqui mesmo. Olha isso, existe um canal que o cara fala em português, que é um canal em português para divulgar coisas aqui de Orlando. Já brasileirou a cidade mesmo, ó. Guia Local Channel. Tem o canal divulgando aqui os lugares, ó. Compre produto, convite, que você curte esses descontos. Olha aqui, ó. É sério. Mais um dia aqui em Orlando. Depois de descansar um outro dia. Bora curtir mais um parque nesse oitavo dia. Aí aqui tem a separação. Pra lá, Universal e pra cá, Island of Adventure. É só passar pela City Walk e aí pra direita é Universal e pra esquerda é o Island of Adventure. A City Walk vale um passeio à noite. Depois que você termina o parque, aqui fica aberto pra poder jantar. Vale a pena. O parque Island of Adventure pra mim é o parque mais legal da Universal porque tem as atrações mais divertidas aqui. Pode adicionar o vídeo desse parque na playlist pra você maratonar. Sobre os ingressos, eu sempre compro ingressos nos sites oficiais. esse é o parque que tem o famoso castelo de Hogwarts e tem muitas outras atrações, lugares, enfim, você tá em Hogsmeade, você tem o castelo, você tem atrações e o mundo do Harry Potter. aqui é a Butter Beer, a cerveja amanteigada e eu vou experimentar agora. É gostosa! Fica de olho na projeção que rola no próprio castelo. Demais! E daqui eu vou direto dormir! Vem aí o último dia da viagem. Último dia de parque! Hoje eu vou pra um parque que fica em outra cidade que se chama Tampa. Por isso o carro facilita muito mas também tem ônibus exclusivo que te leva lá. Porém, como eu gosto de entrar no carro e chegar, ficou mais fácil. E lugar pra se hospedar aqui? Tem várias opções. Você pode escolher um hotel, pode escolher uma casa, e tem vários bairros. Você pode ver o que cabe no seu bolso. Olha o melhor preço em dois lugares. Um deles Booking.com Outra sugestão é o Airbnb que é um aplicativo que você aluga uma casa e tem avaliação de outras pessoas que já ficaram. Pra abastecer nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Você meio que abastece sozinho. Esse posto aqui é o 7-Eleven. Não tem nada de Stranger Things aqui, tá? Você entra e pede pra liberar. a bomba. No caso, eu pedi pra colocar 30 dólares e na bomba 1 que é a bomba que está o carro. Aqui tem o número da bomba e aqui já diz que tem, ó, 30 dólares pra colocar. Pega a bomba, coloca lá, apertei o 87 que é o regular. Tá indo, ó. Dólares entrando em combustível. É só você pôr e deixar, entendeu? Deu 30 dólares, ou seja, 12 gallons e meio. Só tirar, fecha a tampinha, partiu feliz. Pra chegar nos parques eu uso sempre um aplicativo, pode ser o Waze ou o Google Maps e é super fácil porque as estradas daqui tem muitas placas pra todos os lados. Eu sempre tive vontade de conhecer esse parque porque eu amo montanha-russa. e eu amo qualquer montanha-russa. Segura a câmera e vai. O vídeo desse parque com as 7 melhores e mais radicais montanhas-russas dá no canal pra você assistir também. Ah, e me encontra no Instagram arroba Thiago Lopes. Tá aí, ó. Tô pirando. E agora é só pegar a estrada a mais 90 quilômetros pra voltar pra Orlando e descansar. Esse buraco do meio das nuvens aqui parece o Brasil, ó. Vendo o Brasil já na minha frente. Que saudade! Voltando do parque eu já vou jantar de uma vez que depois é só descansar. Jantei rapidinho e fui fazer as malas. Assim dá pra aproveitar amanhã pra fazer compras em Orlando ainda. É tanta atração que se eu tivesse visto essa atração antes eu iria com certeza. olha isso que legal ficar a dica. O lugar chama Old Town. Aquele ali é o Target um supermercado muito conhecido aqui, na verdade existem várias unidades mas tamo indo no supermercado Walmart. Ah, Thiago por que você tá citando um supermercado? Porque isso aqui é uma atração turística. Você sempre vai encontrar algo muito barato vale a pena tirar alguns minutinhos da viagem uma horinha pra vir passear aqui e conhecer. Que é surreal mesmo. o supermercado aqui é meio farmácia loja de roupa de tudo tem tudo de tudo que você imaginar até pneu ok tem isso em São Paulo também mas o tamanho aqui é tudo muito grande é surreal tudo os potes de salgadinho não são pequenos são gigantes é tudo muito exagerado grande Estados Unidos sabe tipo por exemplo uma batata uma leis clássica deu fome bora almoçar em Celebration antes de ir pro aeroporto e comemorar essa segunda viagem do Projeto Positivo vim comer em Celebration já tô aqui como vocês já viram no vídeo eu não vou mostrar de novo né sopinha delícia aí vem biscoitinhos ai que delícia ou esse alheio hora de voltar aqui tem a separação terminal A terminal B depende da companhia aérea que você está olha a organização pra devolver o carro tem escrito na entrada aluguel de carro rental car aqui ó é tudo muito fácil muito bem explicado tudo é olha isso muito bom só seguir e deixar na empresa que você pegar e aí gostou de conhecer Orlando e a Disney comigo então você pode conhecer vários outros lugares do mundo você já sabe o que fazer né clicar em outro vídeo que tá aparecendo aí e vamos começar tudo de novo